Olá, estamos de volta com você nesse momento, que bom que você está aí ligado com a gente, que bom que você ama a palavra, é um elogio para você, porque você está ligado aqui porque você ama a Deus, você quer a palavra dele, você quer se alimentar da Bíblia, você quer chegar mais perto de Deus, conhecer os planos, os propósitos divinos e a maneira de conhecê-los é abrindo a palavra de Deus, Bíblia fechada não faz ninguém se aproximar mais de Deus, Bíblia fechada ela não também te fortalece e nem te faz você crescer na graça, mas quando você abre a Bíblia, Bíblia aberta, ela significa que você tem toda a possibilidade de se achegar a Deus, conhecer Deus e conhecer as coisas boas, planos, propósitos que Deus tem para a sua vida, amém? Eu tenho aqui nas minhas mãos um CD que foi lançado agora recente da pastora Ana Lúcia Câmara, a nossa pastora, muito, muito, muito tremendo, chamado Íntima Adoração, é somente louvores lindos e tremendos, ele é um instrumental maravilhoso, vou colocar aqui no foco, que tem louvores que você conhece, hinos da harpa, sabe? Vou até citar alguns aqui, por amor, né? Por amor, lá, 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 né? Tem aqui também Cordeiro de Deus, Terra Santa, tem aqui uma miscelânea, né? Sob a cruz, né? E foi na cruz, foi na cruz, ó minha alma, não é? Descanse em ti, Senhor, espere em ti, Senhor, hino da harpa, tem aqui casa de oração, da pastora Ana Paula Valadão, beça, perante o seu trono, Jesus, aqui, és a razão, aqui tem outro hino também, lindo, lindo, lindo também, anelo conhecer-te, Espírito Santo, guia-me sempre, meu Senhor, guia-me aos passos, Salvador, Evangelho da Salvação, e tem aqui também, Diante de Ti, Aleluia, Ale, Aleluia. Ele é um musical inspirado por Deus, tocado por alguém que anda com Deus, que ora, que toca de uma maneira tão ungida, e eu sugiro você a rapidamente correr para a livraria Semear, aqui em Manaus, e adquirir o teu. Enquanto eu preparo mensagem no Abrindo a Bíblia, e para outros lugares onde Deus me leva, eu sempre estou ligado nesse CD aqui, e sou muito abençoado, já estou no meu carro, estou ouvindo sempre, você vai estar ouvindo aqui no Abrindo a Bíblia, durante momentos de oração, de reflexão, nós vamos utilizá-lo, porque ele é uma benção, vale a pena adquirir, é um custo não caro, mas é uma coisa que vai te levar grandemente a chegar perto de Deus. O lugar que você vai encontrar agora, vai ser na livraria Semear, aqui no Complexo Canaã, mas em breve estará em muitas livrarias, e onde estão vendidos materiais evangélicos, né? Livrarias evangélicas, você vai encontrar em outros lugares, aqui em Manaus e fora de Manaus, breve, só não está lá ainda porque é tão recente, é novinho, acabou de sair, por isso que ainda não chegou nesses lugares, mas vai chegar, tá bom? Então, eu gostaria que você visse isso, ou pedir para o Bubba colocar aqui, só para você saber um pouco aqui, a autora deste lindo trabalho, foi agora apresentado também, muito lindo, de uma maneira muito tremenda, no Canaã, aqui, esse trabalho muito lindo da pastora Ana Lúcia, e ela fez isso para exaltar e glorificar o nome de Jesus. O único propósito que está no coração desta autora, desses hinos, é levantar Jesus. Por isso que você é abençoado. Ele é feito com nenhum outro propósito, a não ser trazer você mais perto de Deus. Que lindo, né? Então, adquira o teu, o meu está aqui, não dou para ninguém, ele é meu, tá? Vou ser abençoada. Bem, nós vamos agora abrir nossas Bíblias, em Romanos capítulo 12. E a passagem toda de Romanos 12, ela é muito poderosa. Pensa num capítulo tremendo. Certa vez, e vocês já ouviram falar muito da minha mãe, que inspirou a minha fé. Hoje eu sou uma mulher de fé, porque eu tenho uma herança de uma mulher de fé, que foi a minha mãe. Minha mãe sim, aquela ali é uma mulher de fé. Nas minhas orações hoje, ela já está com Jesus. Eu sempre oro, ó Deus da minha mãe. Porque eu sabia que minha mãe tinha uma vida de oração, uma mulher que anda com Deus, andou com Deus. E ela um dia, eu perguntei para ela, mamãe, que passagens da Bíblia assim, que marcaram a senhora, e que seria interessante, né? Não sei, eu ler com mais frequência. Aí na contracapa da minha Bíblia, ela escreveu uma lista de passagens. E dentre elas, ela falou, filha, se você puder ler uma vez por semana, ou até mais vezes, Romanos 12. Não leia só uma vez por ano na leitura bíblica, não. Então, leia periodicamente. Se puder ler todo dia, ou então toda semana, sempre volte para Romanos 12. É uma passagem poderosa. Na realidade, o subtítulo aqui de Romanos 12, fala a nova vida, a vida cristã. Como é que a gente deve agir? Então, ele é um norte, ele é um conselho, ele é uma ajuda, ele é, sabe, uma diretriz. E eu vou hoje trabalhar, porque o Espírito Santo colocou no meu coração, ontem eu estava meditando, pensando, o que vai ser falado hoje no Ministério da Palavra? E Deus colocou um versículo. E está aqui o versículo que nós vamos falar, porque o nosso tema hoje é o mal pode ser vencido, você pode vencer o mal. E olha o que diz o último versículo de Romanos 12. É o versículo 21, diz assim, não te deixe, não permita ser vencido pelo mal, mas vence, triunfe o mal com o bem. Isso aqui é como se fosse uma regra de ouro que o Espírito Santo está colocando para dentro da tua vida hoje. É para você. Deus está dizendo para você, ei, filha minha, eu tenho visto as tuas dores, eu tenho visto as injustiças praticadas contra a tua família, contra você, contra o teu lar, contra o teu casamento, o teu matrimônio, contra o teu leito conjugal, contra a tua vida ministerial, contra a tua integridade. Deus está falando com você, te dizendo isso, te dizendo, eu tenho visto, eu tenho visto a dor, mágoas, que estão procurando, sabe, assim, crescer no teu coração, rancor, querendo já ter ali uma raiz de amargura, uma vontade de se vingar, uma vontade de falar, ah, pois é, fizeram mal para mim, então agora também eu vou ter que, eu tenho que retaliar com o mal. Mas o Senhor Deus tem uma palavra para você. E a palavra para você é esta. Isso aqui é uma palavra que o Espírito Santo falou para o autor de Romanos 12, que é o apóstolo Paulo. Mas não veio da cabeça de Paulo esta palavra tão transformadora. Paulo era só um vaso, só uma pessoa que estava com a canetinha lá escrevendo. Quem inspirou, quem colocou, foi Deus. Então Deus, autor desta palavra, em pleno século XXI hoje, sabendo da tua afronta, sabendo da maldade que foi feita contra você, diz para você, não te deixe vencer deste mal que foi feito contra você. Não vai vencer ele com raiva, com amargura, com ódio, ressentimento, com revidar, com a tua justiça. Não, 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 não. Não te deixe vencer deste mal, mas você vai vencer este mal com o bem. Eu vou dizer para você agora, muito sinceramente. Eu sou ser humano, eu sou normal como qualquer pessoa. E o sentimento que aflora, vou falar de mim, no meu coração, quando alguém me fere, machuca, trai a minha confiança, me calunia, me pisa, me machuca, faz algo para me entristecer. Qual é a minha reação primeira? Eu fico chateada, eu fico triste. E se eu não estiver focada no meu coração, na palavra e em Deus, o meu desejo é revidar. Ah, é? Me feriu? eu vou ferir também. Me traiu a confiança? Falou de mim? Sabe, o nosso sangue sobe, a gente não tem sangue de barata. A gente tem, a gente tem o nosso bril, o nosso ego, a gente fica muito chateado e triste. E se não cuidarmos, aquela tristeza evolui, não se não tratar ela, ela cresce. E aí ela se torna em amargura, se torna em ressentimento, se torna em rancor, ela se torna no sentimento de querer se vingar, de vingança. Um sentimento de falar, sabe uma coisa? Fez isso comigo, é? Com meu filho, é? E quando mexe com o filho da gente, mexe com a gente. Falou do meu marido, falou da minha família, falou da minha casa, fez isso, aquilo, nós queremos revidar. E nós queremos pagar com a mesma moeda. e queremos pagar com o que? Com o mal que foi falado. Falar mal também, brigar também, dizer também, revidar também. Mas isso vai nos levar ao bem? Isso vai nos levar à vitória? Isso vai nos levar a um lugar de paz e harmonia e solução? Pare e pense comigo um pouco agora. Eu creio que não. Quando eu pratico o mal para contrapor um outro mal, eu não vou sair bem, nem vitoriosa e nem sábia e nem ilesa dessa situação. A Bíblia diz claramente, não te deixe vencer do mal. Por quê? Porque o mal pode vencer a gente. Se o teu coração não vigiar e você não vigiar as tuas emoções, a tua conduta, a tua mente, os teus desejos, se você não vigiar, você pode ser vencido daquele mal. O sentimento da vingança pode vencer. O sentimento de revidar, de ser vingativo, de ser maldoso, de ter ódio, de ter rancor e não é difícil. Estou sendo sincera com você. Não me olhe como se fosse uma anja porque eu não sou. Sou humana. pessoas já me feriram terrivelmente a ponto que eu já senti muito, muito afrontada e muito, muito desejosa em alguns momentos de querer me vingar daquela pessoa. De nutrir ressentimento por aquela pessoa. De nutrir rancor. rancor. Sim. De nutrir amargura. Só que eu vi que a pessoa que foi mais atingida e infeliz ao guardar o rancor, nutrir o ódio, nutrir o ressentimento, é eu mesma. Certa vez eu vi uma descrição de amargura, é como se fosse um ácido que está nas minhas mãos e vai me comendo toda ser uma coisa que me destrói. A vingança destrói. Não a pessoa que você quer destruir, mas a você mesma. Por isso Deus está falando aqui, não te deixe vencer do mal. O mal pode vencer você. Mas aí, Deus está falando que você tem uma parcela de responsabilidade. não jogue tudo para Deus. Deus já quer que você vença o mal com o bem, mas está dizendo aqui, você, com as tuas atitudes, as tuas decisões, com a tua decisão de obedecer Deus, obedecer a palavra de Deus. E ele diz, não te deixe vencer, porque você tem uma alternativa. Você pode, em vez de ser vencido pelo mal, você pode vencer o mal com o bem. Eu vou dizer algo, uma atitude que faz você vencer, chama-se perdão. Quando você perdoa, você está vencendo o mal com o bem. Quando você libera perdão, você está triunfando, você está vencendo aquele mal que é feito contra você, mas não com o mal, mas você está vencendo com o bem. Você está entendendo? Quando você aceita, quando você releva, quando você perdoa, quando você oferece, sabe, o teu amor, a tua amizade, o teu perdão, o mal está sendo vencido. E eu vou dizer algo para você, é um passo de fé, porque muitas vezes eu já tenho perdoado alguém e daqui a pouco volta aquele sentimento de dor, porque a gente é normal, tem memória, volta aquele sentimento de que você foi afrontado, de que você foi lesado, de que você foi traído, de que você foi feito de palhaço, de bobo, volta aquele sentimento que você foi usado, que você foi denegrido, denegrida, você volta aquele, aí você fala, meu Deus, e agora? Será que eu não perdoei? Mas se você tem fé, você vai entender que o perdão já foi liberado, e você vai voltar teu coração a Deus e dizer, Deus, eu já venci este mal com o bem. E você vai voltar e dizer, eu já perdoei. E você vai então fazer algo, eu vou daqui a pouco para o intervalo, mas nós não podemos desassociar esse último versículo daquele que começou o capítulo. Eu vou chegar lá. Por que você pode então vencer o mal com o bem? Está aqui nesse capítulo também, vai te dar a chave, vai te dar a resposta, porque você pode então fazer o bem e não deixar aquele mal nortear tua vida, estragar tua vida, marcar tua vida tão negativamente que de você não sai nenhuma virtude, nem algo bom, nenhum projeto, nenhum plano de sucesso e de vitória. Não, você pode vencer. Mas antes de chegar nessa passagem, eu quero que você medite comigo numa passagem que é um pouquinho anterior dessa grande pérola, que é o versículo 21, que diz assim, não te deixes vencer do mal, não te deixes que o mal, que a angústia, que a raiva, que o ódio venha imperar e ditar os teus dias, as tuas semanas, os teus meses, a tua ótica de ver e tratar as pessoas, não deixe. Você tem esse poder, está nas tuas mãos. Você, a Bíblia diz, mas tu levanta e toma uma postura de perdão, uma postura de reconciliação, uma postura de interação, de estar junto, de abrir o caminho com o perdão. E aí fala, mas você vai vencer aquela traição, aquela maldade, aquele pecado, aquela dor que trouxe tanto mal para a tua vida. Você vai vencer com o bem de Deus na tua vida, com o amor de Deus, com o perdão, com a graça, com a misericórdia. Por isso, se você olhar nos versículos anteriores, fala-se muito disso. Olha o que fala, não torneis a ninguém mal por mal. Que bem você vai lucrar quando você, claro que no ímpeto e no momento, é uma falsa ilusão. você sente assim, ah, consegui, fui mal, bem feito, revidei, falei, soltei os cachorros. Passa-se alguns minutos, nem uma hora passa. Vê se você se sente bem mesmo. Isso aconteceu comigo. Já fui lá uma vez, falei tudo o que tinha que falar para a pessoa que me feriu e soltei os cachorros. Falei, insultei, falei isso, coloquei tudo os pinguinhos no ímpeto. Tu acha que eu senti bem? Senti pior do que estava. Por isso, está falando aqui, não torneis a ninguém mal por mal e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É esforço. Não é algo tão natural da gente ser bom. A nossa natureza, a nossa índole, ela é carnal. Jesus vem na nossa vida. Ele vai operando no nosso homem interior, naquela carnalidade, vai transformando ela. Mas nós temos que vigiar ela constantemente, porque ela nos engana. Não confie em você, não. Você e eu não somos tão confiáveis. A nossa carne, ela tem que estar ali sempre debaixo da oração, de Deus da nossa vida. E ele está falando aqui, a palavra de Deus fala, olha, não te deixe vencer do mal. Não torneis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. Porque o bem, ele vem com esforço. O mal é natural. O mal, você não precisa aprender. Uma criança pequenininha, ninguém ensina ela a mentir. ó, quem pegou esse biscoitinho que estava aqui? Aí ele ponta para um amiguinho. Algo ensinou ele a fazer aquilo? Eu não ensinei meus filhos a mentir para mim. Ele mentiu, eu não fiz isso não, mas não quebrei não, não peguei não. Porque está dentro de nós. É natural. Falar uma palavra, sabe, falar algo errado, dar um empurrão, ser maldoso. Isso é natural. Por isso que a Bíblia fala, com esforço, você vai fazer o bem. Então, para você vencer o mal com o bem, não é você de braço cruzado, pano de barriga, não. É um esforço que você vai fazer. Mas Deus te capacita nesse esforço. Ele te esforça, Ele te ajuda. Para que o mérito não seja teu, é dele. É ele que vai te capacitar. E ele está falando para você aqui, esforça-te. Para que o que depender de você, você vai ter bem com todos os homens, se possível. Quanto depender de você, Maria, Fernanda, Conceição, Nazaré, Ana, Matilde, Fernanda, Raquel, Josefa, o que depende de você, Celeste? O que depende de você? Esther. Eu não sei o teu nome, mas Deus sabe quem você é. O que depender de você, diz aqui a palavra de Deus, tem de paz, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas, dá lugar a ira. A ira de quem? De Deus. Deus que vai vingar. Porque Deus aqui fala, porque minha é a vingança, ela pertence a mim, eu que vingo. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não se preocupe com o teu inimigo, com aquela pessoa que te feriu. Deus vai julgar a causa, e Deus vai vingar por você. A tua parcela é perdoar. A tua parcela é ter paz. A tua parcela parte, o teu dever, aquilo que você deve fazer, e eu devo fazer, é vencer toda aquela maldade com o bem. E no seio de tudo isso, o que nos capacita, eu diria, a maior virtude que me capacita a vencer o mal, chama-se perdão. O perdão me capacita a vencer o mal com o bem. Quem libera perdão vai fazer sempre o bem. E geralmente libera perdão pra quem fez o mal. Pra quem feriu, pra quem denegriu, pra quem machucou, pra quem enganou, pra quem traiu, pra quem feriu. Você tá entendendo? Seria tão fácil perdoar se foi feito algo bom, mas não era algo bom que foi feito. Sempre foi algo que causou dor, que causou sofrimento, lágrimas, mas independente do que tenha causado, do transtorno que tenha feito. Nós queremos ter uma desculpa, uma palavra que nos alia a nosso sentimento, a palavra que nos fortalece, a palavra que talvez vai puxar o nosso lado, o nosso argumento, mas sobre a palavra de Deus não tem argumento que vença ela. e hoje eu vou fechar esse bloco citando esta passagem com você. Não te deixe vencer do mal, mas hoje, minha irmã, Deus quer que você vença e você vai vencer esse mal com o bem. Amém? nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu gostaria que você continuasse com a tua Bíblia aberta em Romanos 12, porque nós vamos agora para aquilo que vai nos capacitar a vencer o mal com o bem. Está aqui nessa passagem também. São pérolas, são palavras de vida que se você só obedecer, reter, você já vai ter a tua vitória. por isso Deus está hoje permitindo a Bíblia ser aberta para a tua cura. A Bíblia está sendo aberta para o teu renovo, para a tua edificação, para o teu fortalecimento, para a tua vitória. Amém? Vamos rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.